Seguindo o cronograma de obras de asfaltamento em algumas ruas, o serviço na rua Dom Pedro I, no bairro Santa Luzia, já está quase concluído. Trata-se de obras em mobilidade urbana. Para os moradores, com mais tempo que residem por aqui, foi uma boa iniciativa das autoridades. Ao priorizar esta via, em seguida, deve ser sinalizada e o mais breve. Tem as casas aí, né? As casas que foram entregas agora e vai ser o caminho do pessoal aqui. Vai ser a avenida principal agora do Broderville para cá. Faz tempo que está no plano já, aí sempre esperando, aí quando está ali as pessoas se animaram logo. Ainda mais ali na lagoa, que vai estreitar mais, né? Alargar. Depois que fazer, melhorar bastante. A rua Dom Pedro I é larga e oferece pista dupla, com término no conjunto Broderville. Esse morador disse que o asfaltamento melhorou bastante e ofereceu mais uma via de acesso para os condutores. Mas a atenção é necessária para evitar acidentes. Ele sugere que uma van inclua em sua rota esta rua. É da mão, porque aí serve para todo mundo, né? Pode botar até a besta aqui para a cidade e tudo, né? As pessoas que vão pegar de outro lugar para lá, né? Quando não é para o Garuçu para pegar de lá, é assim. E aí, estando aqui, tem que ter uma correria aqui para a gente aí. E aí, tem que ter uma correria aqui.